A Alissa já apareceu no radar mostrando a mimosa e agora ela está aqui no Conexões Globais fazendo uma piscina. E aí Alissa, o que você está fazendo aqui? Eu estou ensinando as pessoas a publicarem seu próprio livreto falando de direito autoral, como a gente pode estar publicando esse livro, que tipo de alcance ele pode ter, qual tipo de licença a gente pode dar. E também eu estou com uma amostra aqui que chama Cacos em Ecos, que é a chuva de palavras geradoras, tem uma maquete, tem reciclagens de outdoor ali atrás, as mimosas, que esse é um trabalho que foi feito com a Vila dos Papeleiros, no ano passado, onde eles conseguiram ressignificar algumas coisas que foram acontecendo durante o curso de cultura digital. E aí virou essa amostra e a gente trouxe hoje para cá. Junto com a amostra tem um livro que a gente publicou, que são a significação de todas as palavras que estão na chuva. Então também tem uma publicação de livreto nesse trabalho. Boa oficina, Alissa. Obrigada. A gente continua. Obrigada.